Muito boa tarde! Que nível tá a fome de vocês por aí, hein? Acabaram de almoçar? Já estão pensando no café da tarde? Se a resposta for a segunda alternativa ou as duas juntas, presta bem atenção na receita de um bolinho rápido. Quem vai nos ensinar essa receita é a chefe saudável, Juliane Rosa. Nós já estamos com todos os ingredientes aqui. Pra começar, é uma receita fácil, né, Júlia? Pelo que eu tô vendo aqui, que já tô com a receitinha da Júlia aqui na minha mão. E a gente é saudável, com certeza é. Mas pra quem que é recomendado? A gente sempre pensa um pouquinho nas pessoas que têm diabetes também, né? Quem que pode fazer essa receitinha? Essa receitinha é muito prática, muito fácil. E eu sempre digo, é ótima pras crianças, pra você trazer a criança pra cozinha. Nessa receita, a gente não vai açúcar. Nós vamos adoçar com o próprio açúcar da banana e a gente vai colocar a uvas passas, que também vai dar aquele adocicado. E a gente não vai sentir falta do açúcar, eu posso ter certeza. E a uva passa, ela fica evidente ou não? Pra quem não gosta, né? Aquele preconceito. Não, a gente vai sentir bastante sabor da banana, né? Mas aí vem a canelinha, vem outras especiarias que já tiram o saborzinho também. Qual a diferença entre muffin e cupcake, por exemplo, ou bolinho, né? Júlia, explica pra gente. O muffin é uma preparação que a gente vai fazer mais rápido e no liquidificador. Os cupcakes, eles sempre vêm com recheios, com coberturas, né? Então, o muffinzinho é aquele bolinho fácil que bate tudo no liquidificador. Aquele bolo mais incrementado, aí a gente vai utilizar uma batedeira, né? Vai utilizar talvez claras em neve pra deixar ele mais fofinho. Então, também tem esse processo assim. Antes da gente começar, vou ler os ingredientes pras pessoas em casa. Pra todo mundo anotar direitinho. Vamos lá. Três ovos, duas bananas maduras, meia xícara de manteiga ou óleo de coco, meia xícara de uvas passas, uma xícara de flocos de aveia finos, um quarto de xícara de farinha de aveia, uma colher de chá de canela em pó ou ao gosto da pessoa, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de chá bem cheia de fermento químico, gotas ou pedaços de chocolate 50% ou 70% pra colocar na massa. Isso é opcional. Flocos grossos de aveia para polvilhar na massa. Vamos começar, Júlia? Vamos lá. Vamos começar a nossa receitinha, então. Três ovos. Ovos inteiros, direto no liquidificador. Sim. Ovos, sempre eu deixo eles na temperatura ambiente. Então isso também é importante. Eu não coloco na geladeira os ovos. Primeiro passo é bater bem os três ovos no liquidificador. Bater essa primeira preparação por dois minutos pra criar bem aquela espuminha. Enquanto isso, vocês já podem deixar hidratado as uvas passas. Se não quiser utilizar uvas passas, eu tô utilizando uvas passas pretas. Pode ser a branca ou pode ser tâmara também. E como a uva passa tá desidratada, a gente tem que hidratar ela pra voltar ao estado normal. Então eu coloquei um pouquinho de água aqui por 15 minutos. Pode ser água quente, pode ser água temperatura normal. E agora eu vou descartar essa água e a gente vai bater junto agora aqui. E agora a gente vai bater bem em seguida com os ovos. Pronto, já batemos, já emocionou bem. Agora a gente vai utilizar a manteiga. Eu tô utilizando uma manteiga sem lactose, mas pode ser manteiga normal também. Ou aqui você pode estar utilizando óleo de coco, que é uma fonte de gordura boa. É importante destacar que tem que ser uma banana bem madura, porque aí ela tá bem docinha. Como não vai ter açúcar, a gente vai utilizar esse próprio doce da banana. Então aquela banana aí que às vezes a gente pensa, ah, o que eu vou fazer com ela? Então agora vocês podem guardar pra tá fazendo os bolinhos, pra tá fazendo os muffins de banana. São duas grandes, né? Duas grandes, duas bananas grandes. Batemos mais um pouquinho de novo. Agora a gente vai colocar a canela. Então quem gosta de noz moscada pode colocar... Eu vou colocar a gosto aqui. Sim. Mais ou menos uma meia colher de chá. E baunilha, mas também uma colher de chá também de baunilha. Vai dar um saborzinho bem gostoso. E agora a gente vai entrar com as farinhas. Então aqui nós vamos utilizar uma xícara de flocos de aveia fino. E vamos utilizar um pouquinho de farinha de aveia também, tá? Pode ser só uma, pra dar mais ou menos uma xícara e um quarto. Ou pode ser nessa proporção. Quem quiser mais fibra, pode fazer com farelo de aveia também. Uma colher de chá bem cheia de fermento químico. E só dar uma misturadinha agora na massa. Agora eu vou mostrar o ponto da massa pra vocês. Assim, gente, ó. Fica uma massinha bem cremosa. E agora a gente vai colocar nas forminhas de silicone. No silicone precisa untar, não? Nada. Não precisa untar. Então nossa massinha já tá pronta. Já vamos colocar nas forminhas. Então nosso forno já tá pré-aquecido. Ele vai ficar em torno de 25, 22 minutos no forno. A temperatura é de 180 graus. Agora a gente vai colocar o chocolate aqui dentro. Pode ser em gotas também. Quanto maior que você é, agora. Gente, então. Aprender é muito bom. Fazer, botar a mão na massa é bom. Mas a melhor parte é comer, né, Júlia? Vamos experimentar? Com certeza. Agora, gente, com um cafezinho, vai tá maravilhoso esse nosso muffin de banana, né? Obrigada por ter nos recebido na sua casa e ensinado coisas tão deliciosas. Que bom. Eu que agradeço de vocês terem vindo e a gente ter feito muita coisa, né? Vamos lá, então. Vou experimentar e já faço um nozinho pra vocês. Muito bom. A receita completa está lá no nosso Instagram, arrobavermaisoestsc. Faz e conta pra gente depois como é que ficou. Eu garanto que é uma delícia. Tchau.